Segundo dia de interdição da ponte de Camburi, o serviço nem bem começou e o Capixaba já enfrentou um trânsito complicado nessa segunda-feira. Quem veio de Jardim Camburi, sentido Centro de Vitória, teve que dirigir bem devagar. Mesmo depois do horário de almoço, o congestionamento na avenida Dante Michelini chegou a um quilômetro e meio. Só mesmo quem estava de moto conseguiu seguir um pouco mais rápido. Nossa equipe, então, resolveu experimentar um trajeto saindo do bairro República. Esse é um caminho alternativo para a gente tentar fugir do trânsito da praia de Camburi. Mas aqui já começa o engarrafamento também, o congestionamento. Nós estamos parados aqui nessa avenida de Jardim da Penha há cinco minutos, no mesmo lugar. O trânsito não anda. O trânsito já está complicado. E ainda tem carro parado, ó, no local que poderia ser mais uma via de acesso para os carros passarem. Aqui o trânsito ficou um caos. Todo mundo, vindo de várias direções, parece que teve a mesma ideia. Seguir em direção à avenida Fernando Ferrari. O resultado foi esse. Muita reclamação. Insuportável, né? Não tem nem o que falar. Muito difícil. É um engarrafamento terrível. Nós pegamos desde lá, desde Calapina. Não tem jeito. Só tem quatro pontes. Só tem duas funcionando praticamente. Aí fica difícil andar em Vitória, né? Agora nós resolvemos passar pela ponte de Camburi. Saindo deste lugar, em Jardim da Penha, vamos ver em quanto tempo a gente chega no início da Praia do Canto. Um percurso de aproximadamente um quilômetro. É, mas pelo que a gente pôde observar, a confusão está nos caminhos alternativos. Quem optou passar pela ponte de Camburi, encontrou o trânsito fluindo normalmente, sem engarrafamento. Pelo menos, fora do horário de pico. Enquanto naquele outro trajeto, a gente demorou quase meia hora para chegar à avenida Fernando Ferrari, aqui, passando pela ponte, com a ajuda de guardas, agentes de trânsito, a gente conseguiu em seis minutos passar.